Eu tenho tudo o que é preciso Só paro no paraíso E farei cada lágrima passar a ser um sorriso Eu não tenho que é preciso que me tirem o juízo Nunca foi pela paca que eu alguma vez entrei nisso Foi para marcar no mapa as coisas mais positivas Piratei o teu pirata e só paro nas caraíbas O que me nerva é estar na merda e não sair do buraco Mas eu jurei que eu saí ou eu não me chamava marco Para progredir na vida desta vez a passe larco Eu meti-me noutra via mas eu não saltei do barco Eu estou na luta e a conduta boy eu sempre a mantive Evitendo que cada discurso seja mais apelativo Só assim eu sobrevivo até faço disto um filme Que me faça ser capaz de ter o que eu nunca tive Por isso eu corro atrás e corto o mal pela raiz Já que vai ter um final ao menos que seja feliz Eu tenho tudo o que é preciso Eu trago tudo o que é preciso Eu trago tudo o que é preciso Vou mostrando serviço a cada palco que piso Eu quero voar alto, eu tenho tudo o que é preciso Trago tudo o que é preciso quando piso Esta estrada no teu feitiço, submisso Frizo cada passada, ouvi avisos, vi sorrisos Vivi na madrugada, senti perigo No sentido proibido que me chamava Mais uma chamada, aluno da sala 101 A aula foi bem dada, hoje em dia não é comum Não sou mais um E derrota não me retiro, não és mais um Só se a derrota tivesse escolhido Não quero essa porta, ela corta como se fosse vidro Entrego a revolta, ela coloca-me num poço vivo O teu ego dá-te a volta, não se comporta como um amigo Que carrego nas costas, vale mais do que um bolso rico Não fosse, não fico, serei que louço ou mito No dia do meu repouso ficará o veredito Está dito e escrito, reflito no que acredito Vejo um ciclo em círculo, objectivo A paz de espírito, o meu sítio, o meu circo Motivo do rapaz ser crítico, é nocivo querer o cimo Assino o sacrifício, passo o hospício No meu traço lírico, tenho tudo o que é preciso Em busca de um lugar pacífico E é isso, vou limar caído, a ver se vocês se ligam Porque na verdade, trabalho e força de vontade é tudo o que vocês precisam Eu tenho tudo o que é preciso Eu trago tudo o que é preciso Vou mostrando serviço a cada palco que pisa Eu quero voar alto, eu tenho tudo o que é preciso Porque eu trago tudo o que é preciso Porque eu trago tudo o que é preciso Eu trago tudo o que é preciso Eu trago tudo o que é preciso Vou mostrando serviço a cada palco que pisa Eu quero voar alto, eu tenho tudo o que é preciso Eu trago tudo o que é preciso Eu trago tudo o que é preciso